Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área para mais um vídeo aqui no canal Perna do Vento Nesse vídeo eu estou trazendo para vocês o tutorial do Boeing 787-100 do Flight Simulator Então um vídeo muito pedido por vocês aí, nesse vídeo eu vou mostrar como instalar, baixar, instalar o mod que vai fazer toda a diferença nessa aeronave aqui para te dar uma simulação bacana Também já vou deixar aqui os meus comentários sobre essa aeronave Então acompanha esse vídeo aí, já se inscreve no canal Perna do Vento, já deixa aquele likezão maroto aí para nós E cola comigo que não tem erro, fechou? Pois bem turma, estamos aqui então a bordo do nosso Boeing 787 aqui do Flight Simulator Aeronave belíssima, muito bonita essa aeronave Graficamente falando, ela está perfeita As minhas considerações sobre essa aeronave aqui, depois da instalação do mod que eu vou ensinar para vocês aí como instalar, vou deixar link tudo aí para vocês instalarem Ela ficou muito melhor para se voar, está muito bacana de voar essa aeronave O ponto negativo que eu acho nessa aeronave ainda é que tem muita coisa ainda inoperante Para quem gosta de fazer uma simulação, apertar todos os botãozinhos que tem para apertar aí para poder fazer uma simulação bacana Ainda não é uma aeronave que eu recomendaria, tá? Mas para quem está iniciando, cara, aí fica sensacional porque é uma aeronave grande, de grande porte, você vai conseguir voar Inclusive vai poder fazer long haul com essa aeronave aqui, cara, que ela tem autonomia muito massa Tá bom? Então segue o tutorial para vocês aí, o que eu vou deixar disponível aí para download para vocês, tá? Então, link para download do mod, tá? Link para download do mod, que esse cara aqui, ó Tá? Eu vou colocar aí na descrição para vocês, vai vir esse link aqui para vocês aí, tá? Vocês vão baixar, eu vou ensinar como é que faz Eu vou deixar também o link para o download do checklist que esse cara aqui, ó Acabei de fazer o checklist dessa aeronave, tá? Para vocês seguindo aí o passo a passo desse tutorial que eu estou fazendo para vocês E também estou deixando o MyFleet dessa aeronave lá no Simbrief, que é esse daqui, ó Tá? Para quem não sabe o que é o MyFleet aí, é a configuração correta dessa aeronave para você ir criando a sua frota Tá? Você vai vir aqui, ó, clicar no link que está na descrição, trocar o nome da companhia aérea Que você vai utilizar para fazer os voos e daí clicar aqui em salvar a aeronave Mais nada, na hora que a gente for criar lá o nosso plano de voo, tá? A gente vai selecionar aqui, ó, estrutura da aeronave Quando você for selecionar a aeronave que você quer voar, ela já vai estar aqui na cara do gol para você selecionar, tá? Então a gente vai gerar um plano de voo aqui de Curitiba para Guarulhos, São Paulo, tá? Para a gente poder fazer esse tutorial que provavelmente vai ficar com duas partes Então todos os links estão aí disponíveis para download aqui na descrição do vídeo, beleza? Então esse daí vai ser o nosso plano de voo Então vamos começar, pessoal, pelo que a galera quer mais saber Como é que faz para baixar aí o mod, para instalar o mod Então você que está assistindo o vídeo aí, ó, você vai clicar no link que está na descrição Você vai cair nessa página aqui Depois você vai vir aqui no canto direito, não é aqui em código não, tá? Aqui no canto direito tem lançamentos, tá? Vai ter lá a versão 0.1.12 Você clica em cima do numerozinho da versão, tá? Vai cair nessa página aqui onde você vai clicar e baixar esse primeiro cara aqui, beleza? Clique em cima dele aqui, ele já vai pedir para baixar Eu já tenho ele baixado aqui, eu acabei de baixar para vocês, para a gente ganhar tempo É bem pequenininho, mas para a gente ganhar tempo, tá? E aí a gente vai abrir a pasta Community do nosso simulador aí, ó A pasta Community, se você ainda não sabe o caminho, né? Dá uma olhada nos tutoriais que eu tenho de Flight Simulator para você aprender o caminho da Community Inclusive o vídeo que eu postei segunda-feira passada tem lá na descrição o caminho certinho Pega lá, tá? E aí o que a gente vai fazer? Abrir esse cara aqui, ó E colocar essa pastinha aqui dentro da nossa pasta Community Boeing 788XH Você vai pegar esse cara aqui e arrastar aqui para dentro da tua Community, tá? Faça isso com o teu simulador fechado, velho Fechado Senão você não vai conseguir depois ter aí as melhorias na sua aeronave Eu queria lembrar aqui também, pessoal, que essa aeronave, tá? É só fazer isso e já está instalado o mod Daí você liga teu simulador e ele já vai estar aqui do jeito do meu, tá? Basicamente é isso, bem simples aí Queria deixar lembrando aqui Queria deixar um lembrete aqui para vocês, pessoal Que essa aeronave, já me perguntaram várias vezes Flávio, onde é que eu baixo essa aeronave? Como é que eu compro essa aeronave? Essa aeronave, ela não é nem baixada, nem vendida à parte, tá? Essa aeronave é exclusiva para usuários do Microsoft Flight Simulator Que compraram a versão Deluxe, tá? A versão mais completinha aí do Flight Simulator Vai ter acesso a essa aeronave E aí, se você tem essa versão Deluxe Aí você pega e faz a instalação desse mod que eu estou falando Que ela vai melhorar Essa aeronave, inclusive, pessoal Falando dos pontos positivos dela Com a instalação desse mod Você vai ter, inclusive, o Top of Descent Nessa aeronave aqui Se você fizer o reset lá do MCP Essa aeronave vai descer sozinha lá no Top of Descent É... Tá? O bagulho está ficando louco Imagina quando vier os PMDG aí Tá? Então, ó Faz a instalação do mod Tá? Isso aqui é exclusivo para quem já tem essa aeronave Não tem como baixar e instalar essa aeronave aqui Tá? Ela é um pacote que vem junto Quando você contrata o pacote Deluxe Outra coisa que o pessoal sempre me pergunta agora, né? Com o Flight Simulator É a questão do console Olha, Flávio, tem como baixar e instalar no console? Cara, eu não sei De verdade, eu não sei Nunca tive console Nunca fui muito ligado nesse lance de videogame e tal Então eu não tenho console para fazer o teste Para testar para vocês, né? Então, assim Pessoal que tem console Que já tentou Que já fuçou Sabe se dá ou se não dá Coloca aí nos comentários Para tentar ajudar a turma aí Que tem console Que está no console também Mas é... Eu não sei, cara Essa parte de console eu sou muito leigo Cara mesmo De verdade Tá bom? Então era isso que eu tinha que falar para vocês Os links estão todos aí na descrição E a gente vai começar a brincadeira aqui Então, o que a gente precisa fazer, pessoal? Primeira coisa Abrir o nosso checklist lá E começar a fazer lá Segunda-feira passada Eu postei um vídeo Tá falando sobre o pushback Pessoal também tinha me perguntado Qual que é o pushback? Faz um vídeo sobre o pushback lá Tem bastante vídeo falando sobre pushback Mas eu falei Eu preciso fazer um aqui para o canal Perna do Vento E está aí o vídeo postado segunda-feira Então clica lá no pushback Vai abrir aí o teu pushback Vamos ver aqui na aba aircraft A gente vai fazer o primeiro item do nosso Cockpit Preparation Do nosso checklist Que é o getways, tá? A gente vai chamar aqui a getway Ou finger, né? Como você queira falar aí Que é essa passarelinha aqui Que ela vai acoplar na aeronave lá Para que os passageiros possam adentrar dentro da aeronave Beleza? Doors Vamos abrir as portas da aeronave Você tem a opção de abrir as portas A porta da frente As portas traseiras e a de cargo Eu geralmente abro só a porta dianteira E a porta de cargo Que é o mais comum aí na vida real Abrir a porta da frente A porta de cargo para embarque das bagagens, tá? Parking brake set A gente vai verificar aqui Se o nosso parking brake está setado Deixa eu pegar a minha câmera aqui Opa, deu o xabu Deu o xabu na minha câmera Jesus, amado É esse botão aqui que não estava Ei, ai, ai O que que aconteceu? Aí Ué, peraí Deixa eu arrumar minha câmera aqui Já volto Beleza Câmera ajeitada aqui Então já fizemos lá Getray Já fizemos as portas Parking brake Que a gente vai vir aqui E vai configurar aqui Vai setar o nosso parking brake Então parking brake set E daí a gente já pode Verificar também Se o nosso throttle, né Está na posição idle Então você que tem a manete aí Física também, né No caso Eu tenho manete física aqui Verifica se as manetes estão todas para baixo Aí tudo certinho Ou verifica aqui Se as manetes estão para baixo Aqui na posição idle Tá bom? O que mais que você precisa fazer? Bateria Vamos ligar as baterias, tá? E aqui vocês vão ver aqui O ponto negativo Que eu tinha falado, né Que essa aeronave ainda tem muita coisa Que ainda não está funcional, tá? Então a partir do momento Que você ligar as baterias Você vai observar aqui Que se a gente for fazer Um scan flow do overhead aqui Praticamente tudo no overhead aqui Já veio setado de fábrica Já está tudo ok Já está tudo tranquilo, né? Então o que é um ponto positivo Para quem está começando Vai ter menos dificuldade Para poder acionar essa aeronave Então, ó Vai vendo aí Só ligamos a bateria por enquanto, tá? Depois da bateria A gente tem lá O APU Generator, tá? Left e Right APU Gen L e R, tá? Seriam esses dois Que ficam logo abaixo da bateria aqui Left e Right, tá? Liga os dois aí, tá? E daí já podemos dar um start no APU Girando esse knobzinho aqui Tudo para a direita, tá? Para a posição start Daí quando você tem que pressionar E segurar Quando você soltar Ele vai voltar para a posição on E aí você já deu um start no APU Agora é só aguardar a APU aí Ficar disponível Para que a gente possa continuar Com o nosso cockpit preparation, tá? Enquanto isso, pessoal Lá no tutorial do Boeing A320 Aqui do Flyby Wire que eu fiz Eu mostrei só no vídeo 2 Como é que faz a integração do Simbrief E a galera reclamou Com razão Deveria ter colocado no primeiro vídeo Passou batido Coloquei no segundo Mas aqui eu vou mostrar já de cara para vocês Vocês vão vir aqui no FMC Dessa aeronave, tá? E vão clicar aqui nesse botão Have Tá? Clica aqui no botão Have Depois você vai clicar no botão Configuration Tá? Clica aqui no botão Configuration E daí você vai ter aqui, ó Simbrief File Tá? Você clica aqui Tá? E aí aqui, ó Você vai colocar aqui O seu username Do Simbrief Cuida lá com o username Porque tem muita gente que usa o nome Não é o nome É o username Se tiver em dúvida Bota aqui embaixo Se você quiser Você pode colocar aqui O seu ID Do Simbrief User ID Tá? Ou um ou outro Você não precisa colocar os dois Eu coloco aqui A agência Clans Que é o meu Usuário Do Simbrief Vou mostrar lá Para que não reste dúvida Tela 2 para vocês aí Yeah Olha aí O João Se inscreveu no canal Boa, João Chegou na hora certa Tá? Eu vou sair aqui Da minha conta Do Simbrief Para mostrar para vocês O que é o usuário Tá? Não é o nome Que aparecia lá em cima Não É esse cara aqui Agência Clans Quando você vai colocar aqui E-mail e senha Você pega esse cara aqui Tá? Porque quando você loga Aqui no Simbrief Te dá esse nome aqui Flávio Oliveira Não é esse nome Tá? Se você colocar isso aqui Vai dar xabu Tá? Então tá aí explicado Provavelmente a nossa APU Já esteja disponível A APU já está disponível Agora a gente vai Terminar de fazer aqui A APU está disponível Cabin Lights Cabin Lights Eu vou colocar à noite Aqui o simulador Rapidinho Para vocês verem aí A parte de iluminação Dessa aeronave Tá? Como é que faz? Aqui vocês tem aqui O overhead panel Tá? Você pode Aqui ó Dome Light Que vai fazer a diferença Aqui ó Dome Light Master Light Não vai fazer muita diferença Você tem a luz de Storm Aqui que está inoperante Tá? E daí você tem aqui Esse segundo botãozinho Aqui que é o que vai fazer A maior diferença Esse primeiro aqui ó Tá? E esse segundo aqui Eu acho que é a do PFD Deixa eu ver Essa daqui Eu acho que é do PFD Vai melhorar o brilho aqui E é essa aqui ó Essa primeira aqui Que vai fazer toda a diferença Na tua cabine aí Tá? Você vai reduzir Ou vai deixar ela mais intensa aí Tá? Do jeito que você achar melhor Fechou? Essa luz aqui Vai fazer a diferença aí Na hora do teu voo Então esse daí São a Cabin Lights Caso você queira fazer um voo à noite Tá aí também Mostrando como é que faz aí O ajuste da luz Tá? Vou deixar aqui um pouquinho Mais escuro aqui Pra ficar melhor de vocês verem Um pouquinho mais de menos aqui Aí Tá? Então lá Cabin Lights as required Ou seja Só vai usar se for necessário Tá? IAS Vamos pedir aí o alinhamento Dos iniciais dessa aeronave Você vai jogar aqui pra posição IAS Vocês vão jogar pra posição On e On Tá? Então aqui é o alinhamento Dos iniciais Tá? And Ice O correto seria né A gente fazer aqui o Scan Flow Do overhead De cima para baixo Da esquerda para a direita né Então aqui De cima para baixo Da esquerda para a direita Como né Eu falei que a seronave Tem bastante coisa Que tá inoperante Se vocês forem fazer Aqui o Scan Flow Do overhead Vocês vão ver aqui Que as baterias já foram ligadas As bombas estão desligadas Nesse momento preciso Já estão ligadas Na verdade né Padrão Boeing aí Já deixam ligadas as bombas Né Overhead aqui ó O window heat Né Já está ligado Então tá tudo certinho Aqui com as bombas Hidráulicas Cinto de segurança Que ainda não tá Afivelado A parte de iluminação Né Engine E C-Mode Aqui ó Já estão aqui Na posição normal As bombas de combustível Desligadas Como devem ser Só a bomba aqui Do APU ligado Né E aí a gente já parte Pro anti-ice Então Tá dentro do Scan Flow Aí tá E daí a gente coloca Eles na posição Alto Tá Então É anti-ice Na posição Alto Em seguida Temos aí O nave E logo lights Pra ligar Nave E logo lights Essas duas do meio Aqui ligou E aí a gente mata Essa parte De copy Preparation Tá Beleza Aí a gente entra No FMC Configuration Tá Que é Pós-init Lá né Então você vai vir Aqui no seu FMC Né Como a gente fez Essa configuração A gente precisa Dar um back Aqui eu clico Aqui em InitRef Tá InitRef E clica aqui Index E clica aqui Depois em Ident Pós-init Ó Clica em Index E clica aqui Em Pós Tá Já vimos Pra página Que a gente quer Então clica em Init Index E Pós Aqui ó Já vem pra tela Que você deveria estar Tá O que que a gente vai fazer Nessa pós-init Aqui A gente vai setar O aeroporto de origem Tá Airport Reference Seria o Sierra Sierra Bravo Charlie Tango Tá Coloca aqui Em aeroporto de referência Tá O gate Aqui Não é Obrigatório Mas se você quiser colocar Nós estamos no gate 4 Tá E aí ele vai pedir o alinhamento Os iniciais Tá vendo que tem uns quadradinhos Aqui embaixo Né Você vai vir aqui Pegar essa coordenada geográfica E colocar ela aqui embaixo Pra poder alinhar os iniciais Da aeronave Certo Então feito isso Essa página aqui De pós-init Já está pronta A gente clica na página Road Tá Então fez a pós-init Clica em Road E aí sim Com teu plano de voo Preenchido Corretamente Lá no Simbrief A gente vai clicar aqui No botão Request Tá E aí ele vai te dar Duas opções Tá Pra carregar O flight plan Que é o plano de voo From Simbrief SB de Simbrief Ou carregar O flight plan From PFPX Nosso caso A gente quer carregar Do SB Que é o Simbrief Né Então clica aqui E aí ele está Processando lá E ele já Processou as informações Caso você tenha Preenchido O teu username Lá de forma Correta Tá E você tenha Um plano de voo Com horário Atualizado Isso é importante Se você tiver Um plano de voo Da semana passada Ele não vai puxar Importante que você Tenha feito O teu plano de voo Agora pra esse voo Aqui Tá Daí Vai dar certo Caso você não tenha Essas duas Não tenha feito Corretamente Essas duas opções Não vai puxar Tá Então cuida aí Com o teu plano de voo Aqui a gente já pode Colocar o número Do nosso voo Que é o Aero Brasil Né Aero Brasil 9481 Tá A gente coloca Aqui no número Do voo Tá Corrote que a gente Não precisa preencher E a gente pode Dar um activate Tá Ele vai acender A luzinha aqui Do exec Que você só Só clicar nela Tá bom E aí beleza A gente precisa Agora ver o nosso Dep arrival Tá Lembrando que O simbrief A gente pode Importar um plano de voo Do simbrief Mas o simbrief Mas o simbrief Ele não determina Saídas Tá Pra fazer isso Ótimo Uno bravo Nossa saída Então marca ela aí E a nossa chegada Lá no Guarulhos Vai ser pela pista 27 da direita Então vamos colocar Aqui ó Airport Info Que é a carta Do aeroporto Vamos pegar lá 27 da direita 27 da direita O ILS Whisky Deixa eu ver Exatamente ILS Whisky Da pista 27 da direita Tá aí Marcadinha já A gente já pode Vir aqui ILS Whisky Tá 27 da direita O ILS Por Uticug 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 Tá aí Uticug Aí o procedimento Tá meio estranho aqui Mas acho que ela vai fazer Bonitinha lá Aí pega essa cartinha aqui Também pra gente Colocar ela ali Setadinho embaixo Então temos nossas cartinhas E agora a gente sabe Procedimento Procedimento então Vai ser saída Pela pista 33 Opmuno Bravo Até Asgol Tá Então vamos lá Setar isso Lá na nossa aeronave Tá Então a gente vai vir aqui In Depp Arrival Vai clicar em Depp Isso tudo tá lá No checklist A ordem certinha Que você tem que fazer Tá Então Opmuno Bravo Coloca aqui Opmuno Bravo Tá Pela pista 33 Já tá setado lá E a nossa Transição Transição Asgol Transição Asgol Então agora Já tá tudo certo aí A gente vem dar um Executar Tá bom Vem aqui em Depp Arrival De novo E coloca aqui Nosso Arrival Tá Pista 27 Da direita Vamos dar um Vamos dar um Next Page Aqui ó 27 Da direita Vamos procurar lá E LS Whisky 27 Da direita Tá Selecionou lá Uticug Beleza E aí a gente bota A nossa chegada Que é Evral no Bravo Evral no Bravo Por Buxuque 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 Tá aqui ó Beleza E aí dá um Executar Você vier aqui em Legs Agora Dá uma verificada Pra ver se não tem Uma descontinuidade Como essa daqui Se tiver Você vai ver No botão Del Tá E clica aqui Pra deletar O Clear Não funciona Nesse caso Tem que ser o Del Mesmo Tá E daí você dá Um Next Page Next Page Next Page Next Page Tá tudo certinho Tá Asgol Pular Tudo bonitinho Tá Dá um Executar Aí A rota Está ok Tá E agora a gente Precisa vir Aqui no botão Route Pra vir aqui Em Perfinite Tá A gente já tem lá A página de Perfinite Aqui toda corretinha Nível de cruzeiro Que a gente vai voar Que é o 4 no 0 Essa aeronave Sobe muito bem Tá Dá pra gente manter Cost Index Pegou pelo Simbrief Tudo bonitinho Conforme lá E aí a gente vem Pra página Trust Limit Clica aqui Vamos colocar Uma temperatura Tá pessoal Aqui A gente vai utilizar A temperatura local Aqui baseada No metar Tá Vamos pegar o metar Aqui ó Metar Serra Brava Tialitango Vamos pegar aqui Certinho a temperatura Aqui ó No metar Tá aqui o metar Tá A temperatura Aqui em Curitiba Agora nesse exato momento São 29 graus Tá Em Curitiba E ajuste 1 no 0 1 no 2 Essas duas informações Aqui são importantes Então a gente vai Colocar lá Tá vendo que tá 9.1 graus A gente vai colocar Lá 29 graus Tá Coloca lá 29 graus De temperatura Tá E daí A gente pode Colocar nesse perfil Aqui ó Tava aqui em Menos 10% Tá Mas eu Cara Aeronave grande Pista Não é Aquelas coisas De grande Né Então eu prefiro Sair com o perfil 1 aqui Que ele não faz Redução Tá De performance Na aeronave Pra ela decolar Então eu não quero tirar 10% de performance Do motor Quero decolar Com a potência máxima Então eu coloco Aqui nessa primeira opção E deixo aqui também Setado como climb Tá bom E aí a gente pode Vir aqui então Para take off Aqui a gente vai Determinar o flap Tá Eu acho que Pra essa decolagem Que flap 5 Nós não estamos Tão pesados Flap 5 Já é tranquilo Tá E aí você pode Clicar aqui ó Dentro mesmo Tá Desses quadradinhos Aqui Deixa eu ver se Clicar aqui Aqui também dá Tanto dentro Qualquer lugar Dessa parte rosa Que você clicar aqui Já vai dar Tá Você vai pegar aqui A V1 A VR E a V2 Tá E a V2 126 Olha só Tá bem leve Deu 126 Nós aí já Pra nossa decolagem A gente vai colocar Lá na página No nosso A MCP Vai colocar A velocidade 126 Aqui Tá Então vamos lá Vamos dar uma Roladinha aqui 126 Tá bom E aí a gente conclui Essa parte De FMC Configuration E vai para O MCP Configuration MCP Essa parte Aqui Todo esse painel Aqui Do piloto automático Tá Essa parte Aqui de cima Então a gente precisa Colocar o QNH Lembra lá Que o QNH Era 1 no 0 1 no 2 Ele está Em polegada De mercúrio Deixa eu dar um 7 Aqui pra vocês verem melhor Tá em polegada De mercúrio A gente precisa vir aqui Alterar para HPA Tá E aí a gente altera Para 1 no 0 1 no 2 1 no 0 1 no 2 Descer um pouquinho Aqui ó Tá 1 no 3 1 no 2 Tá Esse aqui Que a gente mudou 1 no 0 1 no 2 Feito isso A gente precisa Ligar os Fly Directors Tá Então liga aqui O Fly Directors Observa aqui Nessa aeronave Como eu falei Tem muita coisa Que é inoperante Se você liga aqui Esse Fly Directors Ele já liga automaticamente O Fly Directors Da direita Não é assim Que deveria funcionar Tá Assim como O Auto Trottle Aqui também Ele já vem ligado Tá E também Não é individual Como deveria ser O da esquerda E da direita Quando você liga Ele já liga os dois Ao mesmo tempo Tá bom Então beleza Fizemos o QNH O Fly Directors E ASMAT Que já colocamos aqui 126 Tá Que seria A nossa V2 Aí Que mais VNEV E LNEV Tá Já podemos ligar aqui O VNEV E o LNEV É o NEV HDG A gente vai setar Para a proa Da pista Que nós vamos decolar Então vamos lá No Navgraph E vamos ver aqui Qual que é a proa Da pista A gente vai decolar Da 33 Correto Então a proa Da pista 33 É 335 Tá Andou mudando Acho que era 334 E a da 15 Era 1.154 Foi para 1.155 Mudou Então a gente muda Lá também 335 É a proa Então vamos lá No nosso simulador E colocamos aqui HDG em 335 335 Vamos lá 335 Fechou HDG set altitude A gente vai voar A gente vai voar No 410 Que você tem aqui A opção de mudar De 1000 E 1000 E mudar de 100 Então já está De 1000 E 1000 Vai ser mais rápido Aqui Vai ser 410 A nossa altitude 410 Que mais? Que a gente precisa Colocar autobreak Na posição RTO Tá aqui o autobreak Tá Você coloca ele Aqui nessa posição De baixo Aqui RTO Tá RTO Que mais? Daí fechou Essa parte Fechou a parte De FMC Configuration E agora A gente parte Para o pedestal Para a gente configurar O nosso pedestal Aqui Tá bom? Então vamos lá Primeira coisa Que a gente precisa fazer Ajustar a frequência Do rádio Tá Se você vier aqui No botão VHF Tá VHF Você pode colocar Uma frequência Aqui em stand-by E jogar ela para cá Para deixar ela ativa Tá A gente quer Agora aqui Por mais que a gente Vai fazer o voo Offline A gente vai colocar A frequência Da Unicom Que é 1 2 2 Ponto 800 Tá Decimal 800 Coloca ela para cá E daí você clica Nesse botão aqui Para ela vir Para a parte Ativa Tá Isso aqui funciona Exatamente como os outros Boings Só não tem aquele Botãozinho No meio Para você clicar Você tem que clicar Nesse botão Para ela vir Para ativo Tá Se você clicar Aqui de novo Nesse botão Ele inverte Ele vem 122 122 Decimal 80 Para stand-by Tá Tá Aqui E daí beleza A frequência Do rádio Já está ok Tem que verificar Se esse botão Aqui está ligado Que isso daqui É o que vai Deixar o teu rádio Lá ligado Desligado Tá bom E daí a gente Deixa eu trazer Mais para cá Aqui em XPDR Você vai colocar Aqui a frequência Do teu transponder Tá Tá 7000 A gente vai decolar Com 2000 Tá E aí você Coloca aqui A frequência Do teu transponder Tá E aí nós temos Aí então A parte de pedestal Configuration Tudo bem setadinho Tá Aqui a gente não precisa Modificar mais nada Tá tudo pela ordem Tá bom Lembrando que Esse FMC Aqui Ó A parte de rádio Você pode deixar Setado aqui Para você mudar O rádio Você pode deixar Esse daqui Por exemplo Só com transponder E daí Esse outro aqui Você pode colocar Qualquer outra coisa Aqui Eles estão funcionais Tá Você consegue Ir mudando Em cada um Dos rádios aqui Se você quiser Deixar em cada um Em uma tela diferente Você pode deixar Tá bom Então beleza E aí a gente Passa para O Before Start Checklist Tá Que é Primeiro passo Lá A gente não abasteceu Aeronave Né pessoal A gente não abasteceu Aeronave E também não coloquei No checklist Olha que beleza Para abastecer Essa aeronave Aqui pessoal Lembrando que Esse tablet Da aeronave Ele não funciona Tá Ele não funciona Ele não está funcional Tá Então já vou Colocar lá No checklist Tá Essa parte Lá de Fuel and Payload Eu não coloquei Cara Porque ela está Importando o Simbrief Agora que eu lembrei É Eu não coloquei Porque ela vai Importar do Simbrief Tá Se por acaso Você não estiver Fazendo a importação Aí você vai ter que Vir aqui Fazer aqui O peso e balanceamento Da aeronave Vamos confirmar Aqui O Simbrief Nos deu lá Para abastecer Essa aeronave Quer ver quanto Caramba Meu Simbrief Tá Aí Ele deu 9,821 Tá Quilos Então bota aqui Para quilos Vamos ver lá Ó 9,7683 Ele abasteceu Corretamente A aeronave Tá Quando você Importa a rota Do Simbrief Ele também já Faz o abastecimento Da aeronave Tá Por esse motivo Então que eu não Coloquei lá No checklist Da aeronave Tá Mas tem que ficar De olho nisso Aí Tá Se você for fazer O voo sem Importar do Simbrief Tem que ficar de olho Aí no combustível Da aeronave Tá Então agora A gente já parte Então para a parte Do Before Start Checklist Tá Então agora A gente já pode fechar As portas Da aeronave A gente vai vir aqui Em Pushback Vamos vir aqui Em Doors Forward Vamos fechar A porta da aeronave A dianteira Vamos fechar também A porta de cargo Tá O que mais Que a gente pode fazer A gente pode tirar A Getaway Tá lá tudo No checklist Vamos tirar o Finger Vamos ligar A Beacon Light Vamos ligar A Beacon Tá aqui Ligar a Beacon O que mais Sitbelt Signs On Vamos colocar aqui Então o cinto de segurança Passa agora na posição On Tá Vamos ligar As bombas De combustível Agora sim Vamos ligar Liga aqui também Essas aqui Do centro Talvez não sejam necessários Tá Deixar elas desligadas Só caso você tenha Combustível Aí no tanque central Tá aqui no nosso caso Tá zero Tá vendo Fio Você tem do lado esquerdo Do lado direito Mas no centro Tá zerado Então você não precisa Ligar essas bombas Aqui ó Center Fuel Pumps Então você não precisa Delas ligadas Tá Então a ATC Clearance Ou seja Essa é a hora Que nós já poderíamos Aí pedir autorização Pro controlador Caso houvesse Ou caso nós estivéssemos Fazendo o voo Online Essa seria uma boa hora Pra chamar o controlador E dizer pra ele Que a gente tinha um plano de voo Enviado pra Guarulhos Enfim pegar a aprovação Smart a cars Também seria uma excelente hora Pra ligar o smart a cars E solicitar o nosso Pushback Tá Então vamos ir aqui Vamos solicitar o pushback Então dá um clique aqui Pushback Start pushback E aí Vai começar toda a cerimônia De pushback E aí A gente vai Finalizando esse vídeo Por aqui Eu só vou chamar o pushback Aqui Pra que a gente possa Finalizar esse vídeo E vou trazer Uma segunda parte Fazendo o nosso Pushback O nosso táxi A nossa decolagem O nosso cruzeiro E o nosso pouso Obviamente Dando aquelas pausazinhas Pra o vídeo Não ficar muito extenso Eu acho que Eu tô melhorando Hein galera Pô 32 minutos de vídeo Aí trazendo tutorial Pra vocês Eu acho que já tá Ficando bem razoável O tamanho dos vídeos Espero ter passado Bastante informação Pra vocês Realmente é uma nave Muito simples de voar Tá pouco funcional Então tem menos Menos coisa Pra configurar Checklist Tá ajudando bastante Tá na ordem certinha Que devem ser feitas As coisas Pra que você consiga Fazer um voo bacana E a gente se vê Então na segunda Parte desse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Não esquece De deixar aquele like Zão Pra dar uma moral Pra nós aí Ajudar o canal Operando o Vento E favorecer esse vídeo Pra que outras pessoas Também sejam alcançadas E obtenham aí Esse vídeo Pra poder aprender A voar essa aeronave Certo? Toda terça e quinta Sete horas da noite Tem live aqui no canal Operando o Vento Você é meu convidado A vir voar comigo Terça-feira pela Ival Quinta-feira pela VATSIM Sempre às sete da noite Um grande abraço Pra vocês A gente se vê Na segunda parte desse vídeo Fui! Fui! Fui!